O que é o Espírito? Eu sou o chefe, e a minha família foi dizimada por ele. Então, eu morri, meus filhos morreram, minha mulher também morreu, e eu planejei a morte dessa família por 100 anos. E estamos colocando em execução o plano passado. Então, quando nós cercamos, como que nós cercamos um animal, encurralamos ele e ele não tem força para resistir o nosso assédio. Até que menos o convívio irá pelo suicídio. E ele se dizia aqui muito firme, e era racional para a explicação dele, para a visão dele, que o seu caso era um caso de justiça. Ele estava aplicando a justiça. Porém, é necessário buscarmos aqui a página anterior. E dizíamos para ele, que não estava aqui, ele não tinha o direito de aplicar a lei da justiça. Isso aqui é vingança, não é justiça. Porque os homens fortes, eles perdoam. Os homens fracos se vingam. Isso aqui é vingança. E na nossa classificação, ele é um espírito fraco. E pela sua fraqueza, ele não deveria ser respeitado. Deveria ser acolhido, não respeitado. E pedimos autorização ao doutor Bezerra de Menezes, que nos desse oportunidade de buscarmos a página anterior a essa questão da África. E nós encontramos a página, escrito ano 204 da Era Cristã, na velha Roma, onde existia ali um comerciante de escravos. E também de animais exóticos. E em Roma, ele fazia o comércio de escravos. Também ele criava alguns leões. E os escravos que estavam doentes, ele que não necessitava, não podia ser vendido, não tinha valor comercial, ele dava, ele colocava esses leões, esses escravos, junto aos leões para ser servido de alimento. E um desses, que foram consumidos pelos leões, era esse chefe, era esse japonês. Então dizíamos para ele, que ali acabava a sua força e a sua determinação. Porque não há mais autorização para prosseguir. O ódio tem que ser exterminado. O ódio tem que ser entendido. Por que ele existe? Por que existem os ataques? De ou qual é a fonte? Tudo existe um porquê. Tudo pede a razão. Tudo pede o planejamento. Então, não acredito em nenhuma força que permaneça no campo da destruição. A única força que atua no campo da destruição é a força das trevas. E as trevas não existem. As trevas só existem por ausência da luz. Mas onde há a luz do entendimento, da compreensão, da razão, ela é estipulada. Então, quero dizer aí, com toda essa história que você ocorre, procure entender. Procure se entendesse. Procure saber por que você veio para o mundo. Por que você nasceu? Qual é o objetivo do teu nascimento? Por que que a tua mãe, o experimento do teu pai, o óvulo da tua mãe, naquele momento se juntaram e deram a porta, abriram a porta para a tua reencarnação? Você tem que entender isso. Entenda isso. Por que que isso aconteceu? E qual é o objetivo que você tem que estar aqui? iniciou-se no berço e terminará no túmulo. Esse período, o que é que você vem fazer aqui? Vem ser vindo e covarde? Vem ser vingador? Ou você vem ser chamado para ser reestruturado? Para reentender isso? Ou vai fugir igual a crianças? Amedrontadas? Entenda isso aqui. Se você entender, nenhum perseguidor terá portas, terá acesso a você. Entendeu, filho? Alguma pergunta nesse sentido? Há alguma pergunta nesse sentido? Não? Todos entenderam isso ali? Todos sabem o que vieram fazer aqui? Por que que o esperma e o óvulo dos pais de vocês se encontraram e ali houve o status químico? O progresso da vida? Entenderam isso aqui? Na verdade, a gente veio para cumprir uma missão, né? Mas você entendeu que missão você vai cumprir? Não. Se não entendeu, é necessário buscar. Estou procurando o quê? É necessário entender isso. Estou procurando entender, estou procurando, estou buscando para ver o porquê de tanta coisa. Tanta coisa o quê? É o seu entorno? Isso. E aqui é simples, viu? Aqui é fácil responder isso aqui para você. Talvez seja muito decepcionante que não vai atender os seus anseios. Talvez você queira aqui um exército para resolver o seu problema. E não é a ninguém que possa resolver o seu problema. É eu mesmo. Porque o problema está dentro de mim. Então, desde quando eu entendo esse problema está dentro de mim, eu tenho que trabalhar o eu, né? O eu, a minha cabeça. É o que eu estou fazendo. Essa semana eu tive vontade de falar de encontrar-me com o meu Criador. Era uma necessidade que eu tinha. Eu não queria encontrar com o Dr. Adolfo, o Dr. William, nem o André Luiz, nem o Dr. Bezerra. nem com Maria, nem com Jesus, ninguém. Ninguém. É uma necessidade minha de entrar em contato com esse ser. Não sei se ele tem forma, não sei se ele é luz, não sei se ele é treva, não sei se ele é coisificado, não sei. Não me importa. o que importa é que eu tenho que entrar em contato com o meu Criador. Tenho essa necessidade. Tenho essa necessidade de me encontrar. Jesus falou muito desse ser. Chamou-o de pai. Jesus reportou-se a pai. Quem deu o nome de Deus foi Paulo de Tarso. quando ele estava pregando na Grécia, e o Deus grego chama-se Zeus, mas na Grécia. Para o latino, a língua latina substitui-se o Z pelo D. De Zeus ficou Deus. Isso é Paulo de Tarso que faz isso. Então, eu não quero saber de Zeus, nem de Deus, de Paulo, nem de Zeus, não quero saber se é Javé, se é Tupã, dos índios, não quero saber de quem é isso aqui. Mas eu quero saber que eu tenho que entrar em contato com o Criador. É interessante que as energias existem. E elas voltam. ela te reconecta novamente. Ela te traz conforto, segurança. Te traz amparo. Porque a minha vida, ela é ceifada de muitas alegrias. O que eu recebo nesse grande rio são as dores. são as lamentações. Os tecidos emocionais em putrefação. São as decepções. A faceta das trevas. isso, muitas vezes, o contato intenso com as energias, ela mina as minhas energias. eu preciso eu preciso de me refazer. Eu preciso me reconectar. Eu preciso permanecer vivo. Tenho a necessidade de continuar existindo. Tenho a necessidade de continuar servindo. É desagradável nós termos o que estávamos falando e o trânsito. Existe uma forma simples isso aqui. Quem vai assistir a utilize as cadeiras mais distantes. Permita que as cadeiras, primeiras cadeiras, serem atendidas ou servidas. Fique que será atendido por último. Evitemos os trânsitos. Temos cadeira vazia, cadeira vazia, um monte de gente em pé e quando alguém tenta o transtorno está implantado. Isso é uma questão de inteligência. De como está inteligentemente em uma sala. Se em uma sala nós agimos errado e em nossas vidas. Nós não estamos preocupados, não pensamos o transtorno que causamos aos outros. E tudo que nós fazemos de uma forma infantilizada tem que ser perdoado por todos. E não é assim. A diretoria da casa tem que dar exemplo de silêncio. Hoje a diretoria da casa extrapolou no barulho. toda a nossa estadia tem que ser exemplar. A vida reage aos nossos exemplos. entendemos isso aqui? Amanhã é dia de São João. Por que nós comemoramos São João? Por que que nós acendemos fogueira? Por que? Em homenagem a ele? A quem? A São João? Quem é São João? Por que é São João? São João era o homem que batizava nas águas. O que tem a ver com fogo? O que é que tem a ver o homem que batizava nas águas fazer fogueira para ele? Tem referência aqui? É racional o que a senhora está me afirmando? Não, não estou afirmando. Eu falei que o dia de amanhã é uma homenagem a ele. Mas por que homenageamos? O porquê da fogueira eu não entendo. A senhora me apresenta a casa espírita há quanto tempo? Há muito tempo. Conhece a Bíblia e conhece o Evangelho? Sim. Qual é o personagem que existe na Bíblia e que está no Evangelho? Ai, agora... Tem vários. Tem vários. Dizem os dias pois é. Como é que é? Na verdade não é o Evangelho. Marcos, Lucas, Mateus... Qual é o personagem que existe na Bíblia e que está no Evangelho? Jesus. Quem disse a você que está na Bíblia? Não, na Bíblia não, no Evangelho. Qual é o personagem que está na Bíblia e que participa do Evangelho? João Batista. Por quê? Por quê? Tem que preparar o caminho para o mestre. Tem nada de preparar o caminho para o mestre, não. Jesus, quando estava transfigurado no tabor, apareceu lá quem? Moisés e... Moisés e Elias, parece. Jesus afirmou alguma vez que João, Elias já tinha vindo e nós o teríamos conhecido? Sim. Viado. Onde? João Batista. João Batista. Onde Jesus afirmou isso? Na Bíblia. A Bíblia. Gente, espera um pouquinho. Ou fala quando tem consciência, ou não tumultui a nossa conversa. Amanhã comemora-se o dia de São João. em homenagem a uma prática mediúnica de uma encarnação de João antes de ser João. E esse ser tinha a mediunidade do fogo. que é comum, é uma das mediunidades comuns. Posso perguntar o que é a mediunidade do fogo? posso prosseguir sem lhe responder? Você vai encontrar sua resposta prosseguimento. No Monte Carmelo, a margem do mar é geu. tem lá um grande profeta judeu. Está na Bíblia. Existe o livro dele. Os irmãos judeus julgam que ele partiu pra espiritualidade numa carruagem de fogo. foi um dos trabalhadores que fez, um dos profetas que fez que juntássemos aqui o trabalho do Deus único, a visão do Deus único. e mesmo nas práticas religiosas, as nossas atitudes não ficam despercebidas quando nós agimos sem amor. Quando nós agimos sem amor. Elias era dono dessa mediunidade. E não sei se isso pode ser chamado de congressos, de simpósios, de encontros. E foi feito um encontro de muitos sacerdotes daquela região. E o que era discutido nesse simpósio? A demonstração da mediunidade que servia ao Deus vivo. E mandaram colocar, fazer uma fogueira. E essa fogueira, cada sacerdote deveria fazer as suas orações e demonstrar o seu poder. Colocar fogo nessa fogueira. e surge a inoperância de todos os sacerdotes, exceto um, Elias. E ele ainda diz, jogue água, cerque-o de água, faça, exponha outros elementos. que ele também dominava a mediunidade das águas. Vem aplicar isto como João Batista. mas lá dominava como Moisés também dominava e hoje existem muitos médicos que dominam isto. Ele faz suas orações e a fogueira molhada, encharcada, pega fogo. haveria aqui só essa demonstração do poder de Deus. Porém, havia uma penalidade para quem não fosse eficaz na sua demonstração mediúna. Qual era a penalidade? Corpo para um lado, cabeça para o outro. Decapitação. E esta decapitação de 400 sacerdotes que a lei divina registra a falta de amor, a falta de caridade, de tolerância. Ele poderia utilizar esses 400 sacerdotes para explicar qual seria a fonte das suas forças. Mas preferiram decapitar. E a lei dinâmica, o diálogo de Jesus com Nicodemus, é necessário nascer de novo? Jesus conhecia e conhece em plenitude. quando vem questionar sobre quem é Jesus, uns vão falar que é João Batista, ele diz João Batista já veio, uns vão falar que tu és João Batista, aliás, Elias, Elias já veio e vocês não conheceram. a mulher amante de Herodes, a mãe da garota de 15 anos que estava dançando, Salomé, que Herodes se apaixonou neste, neste episódio do cerimônia, tem um nome, cerimônia da passagem, e a menina dançou lindamente, e ele diz, olha, eu queria que oferecesse, mas ele estava pensando em oferecer alguns escravos, algum ouro, prata, alguma fazenda, alguma coisa do gênero, para que ela tivesse aqui um futuro, mas ela não sabia, vou questionar para a minha mãe, quando foi questionado para a mãe, era oportunidade de Herodes, autoridade, punir Elias, porque ela tinha encontrado Elias, a personagem de João, ela tentou seduzir Elias, e Elias, já conhecendo que ela tinha sido um dos sacerdotes de capitão, colocou a barreira e diz, olha, você não é, você não melhorou tanto assim não, porque você está falseando o teu casamento, você é casado com um homem, com um general, mas é amante do irmão dele, de Herodes, eu não entro na tua, não deito na tua cama e nem vou para os seus braços, ele avisou isso a ela, e ela não se conteve aqui, guardou isso aqui, e permaneceu fraca, foi a vingança, não perdoou, e disse para a filha, filha, pede a cabeça de João Batuco numa bandeja de prata, a menina se choca, disse, mas o que tem a ver o meu presente, o que eu vou fazer com a cabeça desse cara, mamãe, você é pirô? Viajou da maionese aqui? O que eu vou fazer? Filho, eu sei o que estão falando, ainda? E ela volta lá com o ambiente, mamãe, por favor, eu quero a cabeça de João Batista na cabeça de uma bandeja de prata, cumpre-se a lei lá atrás, Jesus poderia intervir aqui? Poderia, mas ele faz a declaração, não vim alterar a lei, vim cumprir. Então, e esses problemas que nós estamos passando hoje nas nossas vidas, é o cumprimento da lei. Os espíritos poderão alterar isso para vocês? Poderão. Mas não devem. O melhor tratamento para vocês é permanecer com os problemas que têm. permanecer com as mesmas relações que têm, os vícios que têm, as dificuldades que têm. porque esses são portas de aprimoramento. Cuidado do marido lunático, da mulher esquizofrênica, da filha prostituta, do filho drogado, da mãe louca, da mãe louca, do pai insano. mas nós queremos facilidades. Nós não queremos fazer justo ao trabalho. Nós não queremos trabalho em nossas vidas. nós queremos pessoas que nos facilitem a vida e não nos dê trabalho. E nós jogamos fora as mais preciosas oportunidades quando fugimos do trabalho. por isso que essa casa me dá trabalho, me dá trabalho. eu tenho que, muitas vezes, fazer uma DR da denidoria, e tem. Os espíritos, me enchem a paciência, me enchem a paciência. Mas é a essa encarnação que estou resgatando, fazendo justo, quanto mais rezo, mais assombração me aparece, porque mais eu tenho como pagar. Diz-nos a educação quando nós formos retirar algum fluido do nosso corpo, nos retiramos, fazemos a retirada e voltamos para a vida. Não nos faça mais isto. Entendeu, filho? Alguma pergunta nesse dia ou não? Sim. Eu. Diga. Mas no decorrer desse tempo, se a gente resolve mudar os caminhos pelas próprias mãos da gente, é verdade que depois a gente tem que voltar novamente para cumprir o que a gente não cumpriu? Olha, filha, você recebe uma carta náutica no porto que vai zarpar. E nessa carta náutica está escrito quantos componentes vai zarpar com você no seu barco. Ele tem um destino do porto de chegada. A carta será lida no porto de chegada. E se alguns componentes não tiverem presente, você não aporta. A ordem da justiça é voltar em mar revolto, na escuridão das incertezas e vai buscar os náufragos que você jogou ao mar. Nenhum porto que eu seja nenhum. E você vai dizer mas é figurado. Qual é o porto que eu vou partir? O porto da união de célula do esperma com o óvulo. E qual o porto que eu tenho que aportar? o túmulo? Esses são os dois portos. Se você saiu daqui com a programação, chegue com essa programação. E aqui está o poder da família. O poder da família. Tem algum argentino aqui? Não, né? Não? A Argentina está se metendo num dos piores projetos sociais que vai lhe causar tormenta, angústia. a Argentina está aceitando a lei do aborto. Cria uma das piores feras da espécie humana. Quando autoriza o ser racional chamado humano matar o seu próprio filho. essa é a força mais trevosa do egoísmo. Os grandes investigadores do psiqueiro humano, e aqui vamos citar algum deles, Sigmund Freud, Carl Jung e tantos outros. Quando analisa a vida sexual, o único espécie que foi autorizado ter sexo sem o ato da reprodução como fonte de prazer foi a espécie humana. Por quê? em compensação da lei da razão, porque a única espécie que sabe, tem consciência da sua morte. Por causa da angústia da morte, foi compensada a questão da sexualidade. Mas é compensação, não autorização para animalizar-se. que os animais não produzem esses atos. Mas para massificar, colocar em linha de montagem fabril, o prazer. e toda infraestrutura familiar está sendo ameaçada. Mas a direção dessa espécie não está na própria espécie. Existem engenheiros que tomam conta da reencarnação. A reencarnação não é dada autorização manipulada pelas trevas. A direção deste cara aqui. E esses irmãos que influenciam, enganam, saqueiam, o pensamento humano será retirado de atividades no planeta terra. E ai da nação que sucumbir a essas ilusões. Tranquilo aqui, meninada? Explicado, então, por que que vocês fazem a sua fogueira? explicado aqui? Entenderam aqui? Que o único personagem que está na Bíblia que volta a estar no Evangelho é Elias, como João o Batista? É. É. Tranquilo aqui? Por que essa expressão me cansada? Doro. Normalmente meus braços. Por que os braços não aguentam? Nossa, a noite passou muito. Tá bom. Dói aonde? Vai o que tem a coluna a ver com o seu braço? será que esse aqui não é um problema de garfo ou miolite, não? Garfo ou miolite? Não. 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 for miolite e só for miolite. porque só fabiolite é terrível. colocar agora uns aparelhos lá que falam com a gente. A gente não pode falar com eles, não. Eles falam com a gente. Tá dando televisão, né? Então, qualquer coisa vão dar um sofazinho. Mexer nas plantas, bater nos filhos, correr atrás dos gêneros. Bater nos filhos não, entendeu? Ou entrar dos gêneros, bater nos filhos, tem que amar o marido, mas os filhos não. Certo? Pode beber. bater no gênero. Tudo bem, Fernando? Resolveu o negócio d'água? Resolver definitivo não, mas para nós tem água hoje. Paliativo, né? Eu vou ter uma conversa com o tio Márcio. Desculpa o barulho, mas eu não sei. Não, mas é... Ah! Como é que você está, moça? Sim? Para onde? que você está, Sim. Morisco, presto a bem tudo o trabalho. Presto a bem tudo o trabalho. Eu quero dar um apreciamento a Jesus, agradecer a colaboração com todos os mentores dessa casa, desencarnados presentes, que tenhamos um dia produtivo, que a gente possa ter as nossas graças recebidas com o nosso pedido às nossas santidades. Pai nosso que estás no céu, Santo que estás em casa, este é o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom é o nosso de cada dia e na noite. Eu quero dar um apreciamento a Deus, assim como nós somos, venha a nossa vida e na terra como nós somos, amém. Obrigado. 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 Obrigado.